Você sabe o que é tudo o que faz Nada existe em você que não gosta demais Quando você me diz, me emociona o que você me faz Vai ficar infeliz e cansado de seus Eu nunca vi nada assim em um louco É como faz o amor pra se proteger Da música na dor do estado sofrer Discordar de sofrer Eu nunca vi nada assim em um louco Eu nunca vi nada assim em um louco Você qualquer umДor do estado Eu procure mesmo Quando você está chegando Checando Eu estou nesse Amém. 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 Amém.